E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Desempaca. Empacou? Desempaca comigo. Hoje aula sobre período pré-colonial, chegada de Portugal ao Brasil e o período pré-colonial. Então já se inscreve no canal. Tô aguardando vocês aí. Além desse, de onde vem esse vídeo, existem vários outros aí que já existem e outros que estão por vir. Vamos lá. Sem enrolação, sou o professor Pedro Renato aqui com vocês, com todo o amor do mundo. É o seguinte. Primeira coisa, entender que o Brasil fazia parte do projeto mercantilista de lucro do Estado português. A chegada de Cabral ao Brasil, da esquadra de Cabral em 1500, ela não foi proposital. Quer dizer, ela foi proposital. Ela não foi sem querer. Ela foi proposital. Por quê? Porque a Espanha já tinha chegado no continente americano em 1492. Em 1494, tinha sido assinado o Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras desse novo mundo, na concepção deles, entre Portugal e Espanha, através de 370 léguas ultramarinas, que dá um pouco mais de 1700 quilômetros. A oeste da ilha de Cabo Verde, do arquipélago de Cabo Verde, e aí tudo se dividia ali. Tudo que estivesse a leste dessa linha imaginária pertenceria a Portugal, e tudo que estivesse a oeste pertenceria à Espanha, correto? Então, Portugal já tinha uma parcela, mas ainda não tinha chegado para colonizar. Então, quando Cabral sai de Portugal, com festejos e tudo mais, é dada a missão de chegar às terras para ver o que tinha, para tomar posse dessas terras oficialmente, e depois partir para as Índias. Afinal de contas, em 1498, dois anos antes da chegada de Cabral ao Brasil, Vasco da Gama havia chegado às Índias. É um processo lento, que durou o século XV inteiro, até chegar com o Vasco da Gama às Índias. E ali se tinha comércio de especiarias, produtos que vendiam muito na Europa, os temperos, os codimentos que vendiam muito na Europa. Tanto é que Cabral, ao chegar ao Brasil, ele fica um tempo no Brasil, alguns dias no Brasil, e depois ele já parte para as Índias. Inclusive, ele se torna um governante, Pedro Vasco de Caminha vai para as Índias, é morto, inclusive, nas Índias, anos depois. Então, a chegada não foi sem querer, ela foi proposital, tá bom? Só que, por conta desse comércio de especiarias, o Brasil já era parte desse projeto mercantilista português. Só que o Brasil ainda não foi colonizado com o sistema administrativo português no início. Então, a gente costuma dizer aí que entre 1500 a 1530, os primeiros 30, 34 anos, por ali, a gente chama esse período de pré-colonial, porque não houve um sistema administrativo definitivo de Portugal. Motivo? Portugal estava mais empenhado em fazer o comércio de especiarias, que era muito mais firme, era consolidado nas Índias. Você já tinha lá em Calicut, já feitorias portuguesas e por aí vai. Agora, significa que abandonaram o Brasil? Não. Você tinha que resguardar o Brasil para futuras colonizações mais específicas. Então, é característica desse período o que a gente vai chamar de expedições guarda-costeiras, que é justamente para conhecerem, os exploradores vinham para conhecer o território brasileiro, ver o tamanho que é essa colônia, essa nova colônia surgindo, e também proteger de invasões estrangeiras, que existiam invasões de outros colonizadores não-portugueses que não faziam parte do conceito ali do Tratado de Tordesilhas, tá bom? Então, é nesse período também que começa a extração do pau-brasil. Então, Portugal vê a importância do pau-brasil, uma madeira, uma matéria-prima que é muito importante, firme, importante, sólida para a construção de casas, móveis, navios. E também você tinha ali uma substância nessa madeira, que é a brasilina, que dava um tom avermelhado que era muito utilizado na Europa para atingir tecidos de luxo, tecidos ricos, né? De alto luxo na Europa. Só que o pau-brasil também, há quem diga que o pau-brasil, a importância do pau-brasil foi descoberta pelos franceses. Sim, existiam corsários franceses. Corsários são piratas, só que piratas contratados por alguém. Nesse caso, pela coroa francesa, que não participou do Tratado de Tordesilhas, que dividiu o Brasil só entre Portugal e Espanha. E a frase do Francisco I, rei da França, na assinatura do tratado, é emblemática. Ele fala assim, eu desconheço o testamento de Adão, ele está falando da escritura sagrada, que dividiu o novo mundo entre Portugal e Espanha e deixou a França de fora. Por quê? Porque o Tratado de Tordesilhas foi assinado, autorizado pela igreja, porque Portugal e Espanha eram reinos católicos, certo? A igreja viu interesses em cima disso. Então, os franceses começaram a invadir. Mas você teve franceses, depois vai ter holandeses, mas você teve ingleses também. Os próprios espanhóis, sempre do lado, passando das fronteiras do Tratado de Tordesilhas. Mas é uma preocupação dos portugueses aí, por isso que as expedições guarda-costeiras eram ativas aqui no Brasil, certo? Esse problema só vai ser resolvido, na verdade, nunca foi solucionado durante a colônia, sempre teve conflitos. E aí você tem, nesse período pré-colonial, também os primeiros grandes contatos, a consolidação de contatos com as populações nativas, com as populações indígenas aqui. E, aos poucos, eles foram entrando nesse contato, se conhecendo melhor, mas sempre foi através de muita exploração por parte dos portugueses. Os primeiros contatos, os primeiros contatos foram muito baseados através do escambo. De linguagem simples aqui pra vocês, troca. O escambo era uma troca. É o seguinte, o português trazia aquela quinquilharia, aquele objeto que pra ele tinha pouco valor na Europa, espelho, é verdade isso. E o indígena levava lugares, ajudava nas expedições, o indígena levava pra extração do pau-brasil, certo? E esse pau-brasil era já levado pras feitorias, que são pontos de comércio, que são localizados principalmente aí na costa brasileira, e das feitorias eles iam pra Portugal. As feitorias também serviam pra chegar mercadorias de Portugal, da Europa, pro Brasil, pra alimentar, inclusive, principalmente aí, grãos aí, pra alimentar a população de colonizadores portugueses, né? Que estavam aqui nesse processo, nesse período que não tem uma administração, mas é jogado pra aqueles que vão conhecer o território por aí. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Beijo, gente. Amo vocês aí de coração. E até a próxima.